Ah, tá aqui, ó. Bem que eu vi pela imagem que era entre os spawns de Hydra. O que é interessante, pra alguém que quiser rotacionar, né? Dar uma variada. Olha só, pegamos. Marcar a saída, porque sim. É o que parece que já tem Dragon Lord logo de cara. Ou... Falargaram aqui, não sei se tem respawn de Dragon Lord. Epa! O Quest Log foi atualizado, só deu passar por aqui. Você descobriu... Um corpo de guerreiro, né? Um esqueleto de um guerreiro. Morto. Parece que ele tentou caçar dragões por aqui e falhou. Ah, legal. Tá, você abre o corpo aqui do... Esqueleto. Por isso que tem um tanto de res de Dragon Scale aqui. Eu costumo marcar até isso. Meu mapa é meio... Neurótico. Vou até dar um... Uma rede vulgada aqui. Conferindo a Cave... De Dragon... Fazer um postzinho pra galera vim conferir o que a gente tá fazendo. Já fiz o compartilhamento. Tem a gente aí... Provavelmente até a Cave tá vazia. É, você sai realmente... Dentro da montanha. Eu falei, faz todo sentido. Vamos ver se tem muito dragão aqui ou não. Será que o pessoal acabou de sair? Então, talvez não, né? Vai achar o... Olha o vazio. Ah, tá. Ah, tem uma montanha de ouro aqui, né? Poxa, vamos pegar, né? Ah, olha só. Tem alguma espécie de... Tem alguma espécie de... Quest aqui. Mini quest. Sei lá. Ou missão. Você tenta pegar o tesouro. Mas escuta mais dragões se aproximando. Você deve matar mais antes de tentar pegar alguma coisa. Ou seja... Se você matar uma boa quantidade de dragões... Você talvez possa pegar ali... Aquele monte de... Grana. Ou alguma coisa desse tesouro aqui. É, dragões são... Gostam, né? De... Não, fala que tem muito ouro... Tem ouro demais pra você carregar. Poxa. E boa noite a quem tá chegando agora. Se por acaso você não tem conta no Hitbox ainda... Aproveita. Usa o Facebook aí e faz o seu cadastro. Pra participar aqui do chat, interagir conosco. Comigo, no caso. Com as outras pessoas que estão assistindo também. Tem cerca de 20 pessoas nos assistindo nesse momento. Se quiser fazer comentários, fazer perguntas, tirar dúvidas ou coisa do tipo. Não hesite em criar seu cadastro e aproveite pra seguir o canal do Tibbr aqui no Hitbox. É, a mesma, olha... Você pode ver que é a mesma mensagem. Vou marcar aqui também. Vai saber se tem Dragon Lord nesse negócio aqui. Não é Dragon, não. Ah, tem uma escada aqui. Vamos ver. Vamos ver. E... 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 Ok Fogo Outra paradinha dessa Parece que são várias por aí É a mesma história São vários baúzinhos E aparentemente Você tem que matar alguns Pra poder abrir e tentar abrir o tesouro Não sei como seria isso Será que é isso mesmo? Estou marcando aqui as escadas Pra gente explorar Está em um outro ponto Será que desse ponto aqui a gente sai Lá no deserto e eu dei aquela volta toda à toa? Bom, pro cara me falar ali Que faltam quatro Significa que deve estar falando em algum lugar Ah, aqui ó A grande caçada dos dragões Você está explorando o Casio Os Dragon Lords do Casio Ah, outros obviamente Acharam um fim terrível aqui Mas Montes de ouro dos dragões Justificam Podem justificar os riscos Você matou Zero de cinquenta dragões e Dragon Lords Interessante Então se você marcar Matais Cinquenta Está travando muito o vídeo? Muito, muito quanto? Pimagrelo3 Boa noite a propósito Do nosso canal E também Boa noite pra você PC, Chiquito e Wikt Boa noite pra vocês Sejam bem-vindos A conexão aqui não é das melhores Se por um acaso travar o vídeo ou o áudio Dá um F5 e rei pra voltar De vez em quando Minha conexão aqui Ela dá umas engasgadas Eu tenho Umas não Várias engasgadas, né? Minha esposa está falando aqui A Valzinha está falando aqui Umas engasgadas? Várias engasgadas Mas a gente faz esse esforço aí Pra trazer esse conteúdo pra vocês Ah, dá pra subir Deixa eu ver Dragon Lords Olha, o lugar é extenso Mas eu Claro, eu não sei se é porque tem gente caçando aqui também Então Eu não tenho ideia de quantos dragões realmente a gente vai encontrar Olha só Tem um Shrine aqui de fogo Será que dá pra usar o mapa também? Vamos ver É, aqui, ó Dragon Caves Marcou No mapa Muito provavelmente por conta desse Fire Shrine Fire Shrine aqui É a quest de marcar o mapa Vou deixar marcado aqui Fire Shrine Vou até fazer uma sugestão Pra CipSoft Já que eu sou Eu sou daqueles que gosta de ficar marcando mapa Pra eles colocaram a forma de você marcar no chão O mapa Em vez de ter que ficar indo lá no minimap pra marcar É muito contramão Às vezes você quer marcar uma coisa Sai no pixel do lado Eu sou muito chato com isso Parou o travamento aí Felipe Magrelo 3 0-3 Espero que sim A cave se estende mais pra lá E aqui tem mais um montinho de ouro Será que quando você matar os 50 Você pode passar em todos esses montes de ouro E tentar pegar uma recompensa Ou será que você destrava só um pra usar E aí você tem que matar mais 50 Não sei Realmente eu não faço ideia Mas tá aí galera Abrir a cave toda Essa Dragon Lair nova Com alguns andares Não parece ter tantos dragons assim Senão eu já teria trombado com algum Apesar de ter um outro camarada aqui matando Talvez seja até pouco Seja o caso de dar o feedback Pra Cipsoft Falar Olha tem pouco dragão ali Podia colocar um pouquinho mais Não sei Qual que é a ideia deles Ou qual o nível desejado Que eles queriam Pra essa Aqui